A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que pontaria! Esse cocheiro não errou um buraco ainda Mas ele vai bem depressa, sabe? É, sobe e desce Ora, Red, você nem irá ligar para a viagem quando vir todos os cavalos bonitos em Tucson Eu não sei Ele vai? Ah, espero que nenhum de nós Tensei que ele ia errar esse O que as senhoras estão querendo fazer? Sofrer algum desastre? Nós temos uma passageira para o senhor Até onde ela vai? Até onde der esse dinheiro Vamos! 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 Tome Obrigada Essa, essa gente Eles estavam me fazendo um favor Eu fiquei bem contente em sair da cidade Você quer um pouco de água? Não, já estou bem Vocês todos vão para longe? Até Tucson Comprar cavalo A minha filha é uma grande dona Eu vou para casa Eu vou para casa Lula 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 Peter Brack Lee Majors E Linda Evans Atriz convidada, Miss Barbara Stanwy Uma noite numa cidade pequena Versão brasileira, IC, São Paulo Pode sair pessoal, uma boa noite de sono e não se incomodarão com oitenta quilômetros de deserto da manhã E eu lhes garanto que terão uma boa noite de sono nessa cidade Sr. Barclay Ando procurando o senhor a longo tempo Hein? Pois já encontrou-me Você sempre teve muita confiança em si próprio, Hearth Tom Ei, eu acho que ainda sou mais rápido que você, hein parceiro? Eu lhe disse que iríamos nos encontrar algum dia Eu pensei que você tinha ido para a Virgínia Não, não, eu me desviei Ainda bem Ora, você não mudou nada, Hearth É, mas você sim Ei, o distintivo é real? Sim, claro, eu sou o delegado aqui E eu soube que você também teve um desvio, encontrou a sua família, os Barclay Hearth Hearth, se um dia você fizer isso comigo de novo eu... Ora mamãe, desculpe, eu não quis assustá-la, é uma brincadeira que fazemos Tom Minha mãe e minha irmã Alden, um velho amigo, Tom Wills Eu peço desculpas à senhora se nossa brincadeira as assustou Não, não, ela não chegou a me assustar Apenas estranhei ver um delegado agir desse jeito Pois se outra pessoa tentar a mesma coisa eu aprendo na hora Espero que sim É verdade, e quanto tempo vão ficar em São João? Só esta noite Muito bem, devem me conceder a honra de convidá-los para jantar O dono do hotel prepara uma mesa muito fina, especialmente quando servem pessoas de qualidade É muita gentileza sua, obrigado Combinados então, digamos, acerte-se Eu vou ver a bagagem É uma família formidável que você tem É, ela é fabulosa As suas ordens Vai aí Você pode voltar para essa diligência agora mesmo O que é que há, Tom? Eu dirijo uma cidade muito exclusiva aqui, Red E houve muitos problemas de minha parte para limpá-la Agora eu pretendo mantê-la assim E há certas espécies de mulheres que não são bem-vindas em São João Tom, nós só vamos passar uma noite Todos nós Está de acordo, não é? Não, provoca encrencas toda vez O homem nunca deve fazer exceção às regras Nem mesmo para um velho amigo Bem, eu acho que talvez velhos amigos têm certos privilégios Está bem, só esta vez Mas não me saia do seu quarto, entendeu? Não conhece essa espécie de mulher É pura encrenca Ora, Tom, desde quando se tornou um conhecedor de mulheres? Bem, isso não interessa Ei, Hattie Deixe essa arma em seu quarto Caso não tenha notado ninguém na cidade de Anda Armado Só eu Está bem Vejo-o no jantar Certo Quem é? Mensageiro, sua bagagem, senhorita É você? Pode colocar ali, por favor Jota de Jezebel Colocaram errado Devia ser S de Sally Obrigada, e... E pelo que você fez lá embaixo, eu não sei como... Estou certo que outra pessoa faria a mesma coisa Faria? Olha, estou certo que Tom não quis dizer aquilo da forma que disse Oh, estou certa de que quis dizer exatamente aquilo, mas não me importo Eu... Eu vou mesmo pra casa? Eu não ficaria nessa cidade por nada neste mundo Diga isso ao seu amigo por mim Eu vou dizer mesmo E se precisar de alguma coisa, estamos aí do lado Verde Eu estamos desenhando Olhar Quero então Mal Acha que é de verdade? E na cidade do Sr. Wills não é não Nunca vi uma milhagem como essa antes De onde será que ela veio? Soube que mandaria vir nova professora por estes dias É, se for ela acho que vou terminar meus estudos Olhem pra ele, você não é nem capaz de dizer duas palavras a minha irmã sem começar a tremer E ela não passa de uma menininha Sabidão Pois vá lá então, vamos ver o velho Romeu em ação Tenho 50 centavos aqui pra provar que você não tem coragem de dizer bu pra aquela mulher Deseja algo moça? Sim, eu quero um vestido Bem, eu não acredito que nosso estoque tenha algo que lhe interesse Não, eu quero algo simples como este aqui Então, pode escolher Lou O Alcaçuz está na jarra aí como sempre Eu quero tabaco para mascar E desde quando masca tabaco? Desde agora mesmo Oh, eu acredito que não tenho nada Ou eu levo esses dois São perfeitos e meu tamanho também, quanto é? Quatro dólares Eu vou fazer um pacote Eu quero um Alcaçuz Ora, pois pode servir-se Estão aí nesse jarro Quatro dólares e um centavo pelo Alcaçuz Obrigado Você quer? Sim, madame Muito obrigado, madame Seu nome é Lou? Diminutivo de Luiz, sabe? É um belo nome O meu é Sally Mandei-a ficar em seu quarto Eu tenho o direito de fazer o que quero Não, não tem É sempre assim que começa Quando alguém da sua laia aparece Começam a desfilar com seu veneno pelas ruas Eu vim fazer compras Ah, senhor Will, não Vá para o seu quarto agora Senhor Will, por favor Querendo agir contra a lei, não é? Eu vou fazer o que quero Sallie, há algo errado. Vestido novo? Pois você deve usá-lo hoje à noite. Eu vim convidá-la para jantar conosco. Não tenho fome. Bem, você... você terá, eu sei. Por favor, nós a esperaremos. Nós? Minha família. Então eu não vou querer desapontar os Barclay. Ótimo. O seu... o amigo do seu irmão, delegado Will, ele é muito perigoso. Sabe, eu não posso acreditar. Dois velhos vagabundos como eu e você. Um torna-se delegado e o outro um rico fazendeiro. Não, apenas fazendeiro, Tom. Boa noite. Ah, senhora Barclay, onde está sua linda filha? Ela descerá no momento. Ótimo. Eu posso lhe servir um chá? Sim, por favor. Sabe, temos uma cidade bastante calma por aqui, senhora Barclay, mas tendo duas lindas damas como o hóstico, vai nos dar algo para lembrar por muito e muito tempo. Elisão Giro, obrigada. Não vai acompanhar? Não, eu tenho que dar exemplo para os habitantes. Oh, deve ser um pesado fardo. Não, precaução. Eu tenho que estar certo que as coisas não voltem a ser o que eram quando eu vim para cá. A gente dá o pé, Elisa. Exatamente. Pois bem, honra a virtude. Eu convidei Sally para jantar os garuílios. Espero que não se importe. Oh, não. Não, não. Esse vestido de Sally não é lindo? É muito lindo mesmo. Sente-se, Tom. Olha, eu... Eu espero que me... Que me perdoem. Eu acabo de me lembrar que tenho algo a fazer. Vá ao meu escritório depois e falaremos sobre o passado. Ah, garçom, pode servir, por favor. Desculpem. De quê? De ter fome? Eu acho que ele tem medo que eu corrompa a cidade se ficar essa noite. Oh, tolice. Você o conhece há muito tempo, Ed? Seis ou sete anos. E era seu amigo íntimo? Era. Era, sim. Tom. Ei. Eu estava indo para o seu escritório. Que tal o jantar? Tão bom como eu falei? Oh, pato com arroz nunca foi tão gostoso. Essa cidade vai surpreendê-lo, Ed. Dê uma olhada em volta. O que é que vê? Uma cidade bem calma, Tom. É, um ano atrás, quando o comitê me contratou, o rancheiro não criava seu gado tão depressa como era roubado. O banco fechou. Os bandidos faziam retiradas mais depressa que os clientes depositavam o seu dinheiro. Esse comerciante da esquerda perdeu os filhos nesta rua no tiroteio à noite. Imagina ter sido um desafio muito grande colocar o distintivo. É, mas sou de compensações. Dei à cidade umas regras de sobrevivência. Regras? Minhas regras. Fred, leve esses sacos lá para dentro. Alguém pode tropeçar neles no escuro. Imagina o que aconteceu a você. Eu andei por aí uns tempos. Construí uma bela reputação com arma, sem mesmo desejar. Então, um dia eu, eu cheguei a São João. Achou um lado? Um poço. Grandes peixes em pequeno poço. Red, é assim que eu gosto. Venha, vou lhe mostrar uma coisa. Está vendo aquela casinha ali? Nada mal para o seu velho companheiro, não é? É melhor que um cobertor no chão frio. É, ela foi me dada pela população, em agradecimento. É, muito lindo. Venha, ele paga um drink. Aqui também é muito calmo só. Parece uma igreja. Boa noite, Red. Whisky. Ainda não são oito horas, Sr. Wilson. É, nós temos uma regra. Nada de bebidas antes das oito horas. O lugar do homem é com a mulher e os filhos durante a hora familiar. Ah, Red, devido a eu ter um velho amigo comigo, eu acho que está bem perto das oito horas para deixar a turma tomar um drink. Muito bem, o bar está aberto, pessoal. Acompanho? Não. Oh, esqueci. Você dá o exemplo. Sim. Havia duas espécies de encrencas nessa cidade. Uma delas era bebida demais, a outra mulheres. Você sabe de que espécie. Elas pegam o dinheiro do trabalhador antes que ele chegue ao fundo do bolso. Parece que não existe nenhuma por aqui. Eu as impeço antes que tenham tempo de descer da diligência. Como essa moça. Vi quem ela era no minuto em que desceu daquele coxa. Isso é que é julgamento rápido, não é? É experiência, Red. Já expulsei muitas daquela espécie aqui da cidade. Eu conheço uma quando vejo. Sabe de uma coisa? Eu nunca em minha vida tinha vivido numa cidade. No entanto, no momento em que entrei nesta aqui, eu vi o que estava faltando. O que era, Tom? Alguém para dizer a essa gente como fazer a coisa da maneira certa. E depois obrigá-las a fazê-la. A mim parece que o povo deve ter o direito de escolher o que fazer por si mesmo. Você não entende. Eu não me meto, ao menos que eles façam coisas erradas. Sabe, Tom, gostaria de pensar que está brincando. Você não mudou nada, Red. Ainda consegue me levar a uma discussão em menos de dois minutos. Red, veja, o copo do meu amigo está vazio. Ei, eu vou lhe dizer a verdade. Essa cidade não açoaria o nariz se eu não lhe segurasse o lenço. O que foi, rapaz? O médico quer vê-lo, Sr. Wilson. Sobre o que é? Lou Farrell. Dê como é. Aproveita o drink, eu volto já. O que há com ele? Concussão. O problema é que ele não reage. O coração bate irregular. E por que ele me diz isso? Apenas não queria ficar responsável no caso de... A responsabilidade é desse garoto. Ele quis ficar contra a lei. Bem, alguém devia notificá-lo, pai. Você o notifique. É, mas... O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Os tempos mudaram, não é, Red? E muito. Basta que eu também. Você mudou também, Tom. Não, não, estranhado rapaz, eu sempre fui desse jeito e não tinha tido oportunidade. Boa noite, Sr. Favio. Eu vivo, meu garoto, delegado. Eu já soube que o médico está fazendo tudo o que pode por ele. E você também fez tudo o que pode por ele, não é, delegado? Se tem algo a dizer, fale direito para que eu possa lhe entender. Está bem. Os rapazes com quem ele estava, contaram-me o que houve. Como bateu nele, sem motivo algum. Os rapazes não enxergaram direito. Não, não enxergaram. Alguém já devia ter feito alguma coisa para você há muito tempo. Se me lembra, você estava no comitê que me contratou. Foi o nosso engano. Contratar você para limpar a cidade. Foi quando começamos a perder a coragem. E você encontrou a sua de novo, hã? Meu filho está morrendo por sua causa. Um homem tem o direito de defender o seu próprio sangue. E pretende fazê-lo com essa espingalha, hã? Você fala demais, senhor Farrell. E faladores jamais puxam gatilhos. E jamais encontram sua coragem. Vamos, velhos. Agora levante. Vamos. E tome sua arma. Devia estar sabendo eles que devem trazer armas à cidade. E agora vá para casa antes que arranje mesmo em encrenca. Vamos, vamos. Obrigado pelos trinques delegado. Nunca te vim num homem. Entre, Red. O que está havendo? O seu amigo, o Sr. Seu. Fez uma visita social à Sally há pouco. Já estou bem. Sally ficou com o rapaz esta tarde enquanto fazia compras. E o delegado bateu nele porque ele falou comigo. Então foi isso. Sabe se ele está passando bem? Eu receio que nada bem. Ele... Ele é apenas um garoto. Um bom garoto. Acho que foi minha culpa por falar com ele. Mas os amigos desafiaram-no a isso. Eu não podia desapontá-lo por frente deles. Eu, seu amigo. Sangoste por isso. Oh, Red. Eu quero vê-lo. Talvez eu possa fazer algo para ajudá-lo. Sally, a melhor coisa que tenho a fazer é ficar aqui mesmo. Olhem, vocês não compreendem. Ele não teria se ferido se não tivesse ficado do meu lado contra o delegado. Tenho que tentar fazer algo para ajudá-lo agora. Sabe onde ele está? No consultório médico. Por favor. Quer levar-me para vê-lo? Eu ando. Voltaremos, por favor. Eu ando. Voltaremos, por favor. O garoto... Ainda está inconsciente. Que chances ele tem, doutor? Não posso predizer. Ele vai morrer, não é? Meu filho. Sr. Farrell, por que não vai para casa? Ele vai morrer. Sua esposa não sabe ainda, não é? Alguém precisa me dizer. É. Preciso contar. Nosso filho vai morrer. E eu não posso fazer nada por ele. Acho que ele nem sabe o quanto está reserva. Ele me defendeu, Hedges. Por que ele foi fazer isso? Quem vai saber? É jovem. Ele vai sarar. Sabe o que farei se ele sarar? Assim que chegar em casa, vou pegar um pedaço de pedra fome e esfregar na minha pele até sangrar. E não vou querer me lembrar mais nada desta noite. Eu não sei quanto tempo vai levar e nem me importo o quanto custará, mas eu vou ser alguém, eu sou. Mantenha-se firme. Não importa o que aconteça aqui hoje. Emerson. Estou aqui. Aqui. Aqui, velhote. Você? Estou vendo que ainda tem a espingarda a eles Por que não a usa? Hã? Gostaria de... Matar-me, não é mesmo? Sim! Sim, gostaria de matá-lo! Por que não tenta, hein moço? Vamos! Não! Isso foi Criston! O que quer dizer? Eu até deixei que ele desse o primeiro tiro. O que mais você quer? O crime deliberado e a sangue frio. Vamos, Salim! Pat! Eu mandei que deixasse essa arma em seu quarto. Na próxima vez, deixe-a! O coitado do velho não teve uma chance. Foi assassino com a sangue frio. Não foi uma execução. Hã? Hã? Há um escritório do delegado distrital em Tucson. Quando chegarmos lá, contarei a história. Toda ela. Não vai adiantar nada. Não pode estar certo disso. Afinal, não há nada mais que possa fazer. Mamãe foi por milagre que não saquei a arma contra ele. Isso teria sido um engano. Eu não sei. Não importa o vencedor. Mas teria sido um engano. Faça o seu relatório ao delegado distrital. Sally, por que você não passa a noite com o Audrey? Sim, por favor. Vocês já fizeram demais por mim. Eu ficarei bem. Gostaria que sim. Eu tenho uma corrente em minha porta e desta vez vou usá-la. Vamos, Sally. Eu a levo até seu quarto. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Viu? Nenhum fantasma. Oh! Oh, Hattie. Eu estou com tanto medo. Você tem direito de estar. Acho que todos estão. Será que amanhã vai chegar? Sim, vai chegar. Eu espero que sim. Eu cometi tantos enganos. Você sabe que... que eu saí de casa para me tornar atriz? Pode imaginar isso a velha, a velha história e acreditei em cada vírgula dela. Você me disse que não ia se lembrar de coisa alguma até esta noite. Eu acho que sim. Hattie. Você acha que é uma chance de eu esquecer? Se quiser, de fato. Eu quero mais do que tudo neste mundo. Então achará sua chance. Tenho sido órfã há tanto tempo e tudo que tinha a fazer era... era ir para casa. Eu sei. Já fui essa espécie de órfão. Verdade. Uhum. E também levei alguns anos para encontrar um lar de novo. Mas o encontrou. E cometi uma porção de enganos no caminho. Mas continuei procurando respostas e penso que achei algumas. Lembro-me de uma história que eu vi quando era pequena. Sobre uma garota que adormeceu numa colina e sonhou que era uma linda borboleta. Quando ela acordou, não se lembrava se era uma garota que tinha sonhado ser borboleta ou a borboleta que sonhou ser uma garota. É assim que eu tenho sido. Não sabia quem eu era até hoje. Agora, dona borboleta, se trancar a sua porta, esperarei lá fora até ouvir a corrente cair no lugar. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu seja, não sei. Eu sei. É. Agora que eu vou chamar de uma desacres de... Quem é? Red. Alves, segundo. Vai passar o resto da noite com Aldi. Prepare sua bagagem. Por quê? Não discuta. Eu não compreendo. O que houve? Acabo de ver o Wills a noite. É bem capaz que ele queira fazer-lhe uma outra visita. O que acontecerá se ele vier aqui? Se ele vier, não a encontrará. Penso que ele não baterá em nossos quartos. Sally? Sally? Quem é? Tom Wills. Agora logo, Sally. Por favor. Sally, não precisa ficar assustado. Eu estive pensando que não fui justo com você. E pensei que se tivéssemos uma conversinha... Gostaria de falar com o senhor, senhor Wills, mas amanhã... Não, não. Agora, agora, Sally. Como eu disse, eu estive pensando. Tentando adormecer, agitado. Pensando em você. Por favor. E pensando também nos pequenos animais. Jovens animais, selvagens às vezes, e a natureza deles. Às vezes, tudo que precisa não é de alguém para guiá-lo. Professor. Olhe. Não está entendendo. Eu não sou interessada. Sally, você não pode continuar desse jeito. Isso não é vida para você. Ser expulsa de uma cidade atrás da outra. Mas essa cidade é diferente. O que eu digo é ler e está entendendo. Uma palavra minha e nada é bom demais para você. Vamos agora. Por favor. Deixe-me entrar. Por favor. Ele tentará matá-lo, Hess. Não se preocupe. Nunca deixará sair da cidade vivo. Não agora. Vamos. Arrume suas coisas. Mas onde estão elas? A diligência parte em dez minutos. Ora, calme-se. Deverão quando estiverem prontas. Onde está Sally? Ela devia estar com você. Ela estava quando eu fui dormir. Talvez ela tenha ido ao corpo dela. Eu vou olhar. Eu vou olhar. Sally. Eu vou olhar. Ah! Isso! Isso! Exburcrite! Isso. Espero que esteja pronta, a diligência está de partida Eu falei com o médico hoje cedo E ele disse que no farro eu vai viver, então eu acho que significa que tudo vai dar certo Sali Por favor, quer ir embora daqui? Ele está sentado no outro quarto e pode sair a qualquer hora Por favor Ele o matará Foi por isso que veio aqui Fale Por favor Sali, escute aqui O amanhã vai vir E o seu está aqui neste momento Seu caminho para casa não é através desta casa E eu não partirei sem você O amanhã vai vir Hatch Se der mais um passo eu o mato pelas costas Então como você quer Não tente, Tom Todas as vezes eu o deixei ganhar Compreenda Eu deixei ganhar E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, não foi culpa de ninguém, Audrey. Por que Tom agia como se odiasse Sali quando todo o tempo queria de fato? Eu acho que ele só queria provar algo a si mesmo. Que era alguma coisa diferente do que realmente era. Hum, isso está com cheiro gostoso, hein? Ora, que bicho mordeu você? Esse pacote que encontrei lá no correio. Ele tinha seu nome escrito, sabe? Com letra de mulher. Meu nome. E quem mandou? É de Sali. Ora, abro. Há uma carta dentro. O que é que ela diz? Caro Pat, estou em casa, afinal, no meu lar. Papai está sofrendo com meus esforços culinários. Por isso é justo que você sofra com meu primeiro esforço de costura. Quando é que você vem me visitar? Afeiçoadamente, Sali. Afeiçoadamente. Ora, o que é isso? É um... Um cachecol. E o que você vai fazer com ele? Bem, eu... Eu vou usá-lo? Até mesmo. Tchau, tchau! No entendi. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto